Deus cuida de mim, me faz feliz, minha vida renasceu, eu posso cantar, eu posso voar, e eu estou livre, e se dizem que eu criei, porque é um Deus que é impossível, e se dizem que eu enlouqueci, eu digo, sim, eu criei por Jesus, e eu vou dar prazer, por favor, eu vou dar para aida, Vamos lá, vamos lá, vamos lá O robô do Zeus cuida de mim Isso vai ser triste Se a minha vida que queira ser Eu posso cantar Eu posso voar Porque eu sou livre E se dizem que eu quirei Por ver com Deus que é impossível E se dizem que eu eu fosse Eu disse, se eu quirei Por Jesus eu vou ao paz Vá! 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 Não confiei de aquilo que é espiritual Não pode ver, não pode sentir a Deus Mas eu sou espiritual Eu confio no Espírito de Deus Eu posso ver, eu posso sentir Jesus Eu posso ver, eu posso ver E eu vou lá, Senhor Alegria do Senhor é a nossa força